Olha, Levi, nós estamos num momento da Copa do Mundo, né? Então, todo jogador quer entrar em campo, ele quer disputar uma partida. Houve vários convites nesta eleição de 2018 para fazer parte da majoritária, de fazer parte da proporcional, mas eu escolhi este momento para mim, para os meus negócios e principalmente para a minha família. Então, não disputarei as eleições de 2018 porque eu estou precisando desse tempo, estava precisando desse momento. Então, vamos trabalhar a campanha de Renato, Léo Manuel Júnior e o nosso governador e depois nós vamos pensar em 2020. Nós não podemos deixar de pensar em 2020 porque uma eleição já reflete para a outra. Então, aí volta a Copa do Mundo. Nós somos jogadores, né? Então, se tem uma partida em 2020 e se formos escalados para participar da Copa, nós vamos participar, nós vamos entrar em campo e vamos organizar o nosso time. Então, eu não posso dizer que não disputarei. Vamos aguardar um momento para poder decidir isso. Mas o meu foco nesse momento é a eleição de Renato, de Léo, de Manuel Júnior e do nosso governador.